Oi pessoal, tudo bem? Sou a terceira da revista Viajar e a gente vai conversar um pouquinho sobre Mônaco que é um destino que está na nossa edição de fevereiro, chega nas bancas a partir do dia 6 de fevereiro e nessa edição em especial a gente tem uma campanha super bacana que a gente fez com o Principado de Mônaco junto com a operadora Signature Travel. Então na verdade a gente vai premiar todos os 200 primeiros leitores que levarem a revista, contarem que viram matéria de Mônaco na revista e encontrarem um pacote de Mônaco com a Signature Travel. E só que vocês darem uma olhadinha que vocês vão encontrar aqui a gente faz um bem rolar sobre o destino, contando tudo que você pode aproveitar sem gastar muito porque Mônaco, ela tem aquela, as pessoas ainda veem Mônaco com um destino caro, um destino de bate e volta e a gente quer mostrar que é exatamente o contrário, você pode curtir muito gastando dentro do seu orçamento você pode ficar lá 3 dias curtindo tudo que o Principado pode mostrar de bacana. E para contar um pouquinho mais, a gente vai conversar com a Gisele Abraão 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 Abraão, da GVA A GVA representa o Principado de Mônaco aqui no Brasil e ela vai contar, vai falar especificamente do Booklet, que é esse livrinho Não posso falar de desconto né? Não, não é de desconto porque você não para né, então é gratuito mesmo É, esse livrinho que está sendo dado junto com essa promoção, são 9 atrações de Mônaco que você não gasta nada, para isso na hora que você comprar o pacote com a Signature Travel você ganha esse livrinho e você pode curtir as principais atrações de Mônaco sem pagar nada Calculando por cima, você vai ter uma economia de pelo menos 100 euros em atrações e pode fazer um bem bolado muito bacana do estilo A Gisele vai contar para a gente as principais atrações que estão aqui no nosso Booklet e o que você não pode perder Tudo bem Gisele? Tudo bem Gisele, obrigada pela oportunidade Eu acho assim, o que é importante deixar essa campanha especial é exatamente pelo Principado ser tão especial assim E esse Booklet eu acho que é um presente exatamente para simbolizar isso Nós estamos abertos Mônaco quer convidar você junto com a Viajar, os leitores da Viajar para experienciar as atrações que tem E daí você vai ter entrada, por exemplo, em uma visita no Palácio do Príncipe Albert que é um lugar lindíssimo, está bem em cima do rochedo, um visual maravilhoso E querendo ou não, você conhece muito, chega a conhecer muito da história, da cultura do Principado É um dos lugares que você pode entrar gratuitamente Tem um outro que é o ícone de Mônaco, é o Museu Oceanográfico Que está também no rochedo, a arquitetura do prédio é simplesmente algo muito único, exclusivo E quando você está lá, então tem todo um aquário imenso Por exemplo, o que eu mais gosto é do Peixe Palhaço Você não acredita o tanto que tem, né? Tem um animozinho em todo lugar E eu acho que outro aqui, por exemplo, um passeio incrível que tem É no Museu dos Automóveis A coleção do Príncipe Ranier E são lindos, tem os carros, assim, incríveis E é engraçado, né? Todo mundo fala, os homens vão gostar mais ou menos Mas as mulheres se encantam também pela beleza e elegância Você consegue ver um pouco da história da DC Kelly Tudo que aconteceu na região E um detalhe muito importante desse museu É que tem uma parte exclusiva pro Ayrton Senna É uma homenagem exclusiva dele O Ayrton Senna sempre foi muito amado lá no Mônaco Eles até falam que Mônaco não tem rei, né? O único rei era brasileiro Era o Ayrton Senna da Fórmula 1 Então são passeios, assim, que te enriquecem muito Que você não imagina que está lá disponível Fora os jardins, enfim Você acha que três dias é um tempo bacana pra curtir o Ayrton Senna? Eu acho, eu acho, assim, ideal de duas às quatro noites Três dias, então, eu acho que é perfeito Você consegue explorar bem os lugares, as atrações Eu acho que o mais fantástico, na minha opinião, também é a gastronomia Qualquer restaurante que você vai, você chora quase quando você está comendo De tão delicioso, daquela experiência tão gostosa Os jardins, todos os casinos, lógico, os hotéis, o glamour dos cafés Quer dizer, quando você chega em Mônaco, você já chega e se sente bem Esses três dias de você conseguir explorar um lugar realmente, assim, 100% Vale demais a pena E é um destino que você faz tudo a pé, né? Tudo Que você caminha, que você consegue curtir e ver mesmo ali no dia a dia Reforçando, gente, isso aqui é o livrinho que vocês vão ganhar Com todas as atrações gratuitas do Principado De uma parceria entre a Viajar para o Mundo Com o Signature Travel Com o Principado de Mônaco E você confere atrações, tudo que você pode fazer de bacana Além de dicas de hotéis, de pacotes, de restaurantes Na Viajar, que chega dia 6 de fevereiro nas bancas Obrigada, até a próxima Agora sim Me descanso E aí E aí Aí E aí E aí